Abertura 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 Porque os tempos de amigo Ela não é cava não Vem longe de perto E chegam de novo voado Vem longe de perto E chegam de novo voado Vem no cheirinho da festa Para de novo andado Vem no cheirinho da festa Para de novo andado Vem longe de perto E chegam de novo voado Vem longe de perto Vem longe de perto Vem longe de perto E chegam de novo andado Vem longe de perto E chegam de novo andado Vem longe de perto E chegam de novo andado Vem longe de perto Vem longe de perto E chegam de novo andado Vem longe de perto Vem longe de perto Vem longe de perto Amém. 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 Amém.